Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trago mais uma novidade ainda do aniversário da minha filha Vitória. Hoje vamos fazer salgadinho de queijo bem macio que esfarela na boca. Para fazer o salgadinho de queijo nós vamos usar 250 gramas de margarina, 50 gramas de queijo parmesão ralado e duas xícaras de farinha de trigo. Isso mesmo, então já vamos começar. Em um recipiente eu acrescentei as duas xícaras de farinha de trigo. O vídeo vai mexer um pouquinho porque eu estou sem o tripé da câmera. Mais uma xícara, 40 gramas de queijo parmesão ralado e 250 gramas de margarina. Agora é só misturar tudo. Nesse momento você prova o sal. Se precisar, você coloca mais uma pitadinha como eu vou colocar agora, só um pouquinho de sal. Olha só, nossa massa já ficou pronta, agora nós vamos modelar. Você vai pegar uma forma redonda ou quadrada, vai untar com margarina e polvilhar com farinha de trigo para organizar os salgadinhos de queijo em cima. Olha só, nossos bolinhos já estão prontos. Agora eu vou amassar um pouquinho com o garfo para dar o formato e depois eu vou jogar o queijo ralado que eu separei por cima. Olha só, já está tudo prontinho. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado por cima. Joga um pouquinho de queijo ralado em cima do salgadinho porque ele vai ficar mais saboroso e daqui ele segue para o forno até dourar. Deixa o forno já pré-aquecido. Ele não vai demorar muito no forno, mais ou menos de 20 a 25 minutos. Eu disse para você no final. Olha só, pessoal, o nosso salgadinho de queijo já ficou pronto. Está super macio e delicioso, derretindo na boca. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha essa dica porque é muito saborosa. Clica lá no sininho para você receber as notificações. Ficamos por aqui. Beijo e até a próxima. Fui! Tchau!